É isso aí pessoal e vamos a mais uma notícia. Com cirurgia de Lula, Janja vai ao Rio Grande do Sul com ministros e fará anúncios. Primeira-dama irá monitorar as ações do governo com a cirurgia de artrose do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que já está marcada para sexta-feira. A primeira-dama, Janja Lula da Silva, é quem irá à comitiva de ministros que viajarão ao Rio Grande do Sul acompanhar a situação do estado atingido por fortes chuvas nas últimas semanas. É isso aí pessoal e vamos a mais uma notícia. O ministro André Mendonça suspende decisão que retirou do ar show do comediante Léo Lins, ministro do Supremo, alega censura prévia contra o humorista. O ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal caçou a decisão da Justiça de São Paulo que determinou que a retirada de todas as plataformas digitais de um programa do humorista Léo Lins, disponibilizado no YouTube no final do ano passado, o especial Perturbador, como é intitulado, já havia sido assistido por mais de 3 milhões de pessoas. A decisão apresentada nesta quinta-feira anulou por completo o entendimento da juíza Gina Fonseca Corrêa do setor de atendimento de crimes da violência contra infante e idoso, pessoas com deficiência e vítimas de tráfico interno de pessoas, além de derrubar o especial que proibia também Lins de realizar em suas apresentações quaisquer comentários, bem como divulgar, transmitir ou distribuir quaisquer arquivos de vídeos, imagem ou texto com conteúdo depreciativo ou humilhante a qualquer categoria considerada minoria ou vulnerável. É isso aí pessoal, agradeço a vocês pela companhia, já vou pedindo a vocês também que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação e se puder deixar o seu like nos ajuda muito. Desde já agradeço, valeu!